Salve, então comigo nessa, me sigo o showmão, mestre pico, mostrando como e o porquê a gente faz Quando rimo o que eu quero dizer eu digo, não finjo pra fazer amigo, nem quero inimigo Mas até pode ser um perigo pros que não tem juízo, que vem com papo, fique disso E não rima o que realmente é preciso, na base eu organizo, tudo que tem que ser dito A verdade friso, do contrário nem cito, não entrei na onda de cantar fábula pra vender Chapeuzinho pagando de lobo mal, tentando surpreender, sem me render Fidelidade sem aliança, sem brincadeira, mas com a pureza de uma criança Sem medo de dar cara pra bater, meu som avança, no caminho da verdade, renovando a esperança De todos os manos que fazem por amor, mantendo a essência verdadeira, independente do valor Então seja como for, pra defender essa parada eu não vou hesitar, eu vou lutar Vamo, gladiador! Vamo, vida na batida, sentimento no cantar, a verdade que um monte não consegue mais calar Não rimo pra agradar, nem me encaixar no padrão, hoje é dia que a lab não vai fugir do leão Antes de submissão, com uma fega ou terrorista, sigo o bruto no brinde, sem nicho e pra tocar na pista Não tô no topo da lista de visualização, mas um dos poucos que escreve cada verso com coração A paz do picareta com caneta e papel, rap vai mais além do que tênis ou pichapel Menestrel ama o que faz, igual Picasso com pincel, e os de mentira tomba, tipo a torre de papel Impiedoso, cruel, teimoso, pique e fidel, onde um monte joga sujo e mesmo assim ganha troféu Fiquezão acabou, todo mundo quer ser real, tamo junto me falaram, só esqueceram até o final Porque rimar eu devo, e quando não tenho o que falar, vai rimar ou não me atrevo Tem aquele que faz pelo preço, eu faço do meu jeito, que eu recebo, é o respeito que mereço Porque rimar eu devo, e quando não tenho o que falar, vai rimar ou não me atrevo Tem aquele que faz pelo preço, eu faço do meu jeito, que eu recebo, é o respeito que mereço Não é questão de meter o pau ou falar mal, aqui é nós lutando por um ideal Cantando a poesia da vida real Vimando o dia a dia de quem leva uma vida normal Cada instrumental Pra mim é a chance de dar um incentivo pra geral Somando com a ideia de quem ouve o som por desejo natural Não porque foi induzido pelo merchandising da cena atual O que eu falo pra alguns não é legal Pra outros é a verdade crua que não foi pro editorial Revista Época não engana meu pessoal Com esse truque pra tentar ferrar com o rap nacional Então rimo, porque eu nasci pra fazer isso Pois antes dessa vida eu assumi o compromisso E no compromisso eu prometi jamais ficar omisso Lutar pela justiça, pago ou não pelo serviço Perverso em cada verso eu não peço mãos pra cima Meu silêncio representa muito mais que a tua rima Não canto ficção pra ser o nome do momento Trabalho menos com nome e muito mais com talento Veloz no movimento, atento, trago novidade Não vim sugar ninguém nem pagar de celebridade Faço do meu começo o fim do teu personagem Rima doce em conteúdo, vende só embalagem Ambição virou fome, a putz pra apetite O monte odeia a verdade igual a mulher celulite Quem só procura fama se perde pelo cifrão Posturas na prateleira, poetas em promoção Na contramão de quem troca a ascensão por respeito Que adianta sucesso e na quebra não ter conceito Meu som é desse jeito, difícil pra digerir Bagulho é sério, não dou mais pra brincar de ser MC Porque rimar eu devo, quando não tenho quem falar, vai rimar ou não me atrevo Tem aquele que faz pelo preço Eu passo do seu jeito que eu recebo Eu respeito que eu mereço Porque rimar eu devo, quando não tenho Que falar, vai rimar ou não me atrevo Tem aquele que faz pelo preço, eu faço do seu jeito que eu recebo Pico e Xomão, guerreiro não trai Subindo o som sagaz, na Babilônia que cai Pico e Xomão, um bye bye Subindo o som sagaz, na Babilônia que cai Pico e Xomão, vai e vai Subindo o som sagaz, na Babilônia que cai Só moleque zica, que tu fortifica Mensagem com o seguinte pra mente que nós trafica Só moleque zica, que tu fortifica Mensagem com o seguinte pra mente que nós trafica Só moleque zica, que tu fortifica Mensagem prosseguida, tipo a mente que nós trafica Só moleque zica, que tu fortifica Mensagem prosseguida, tipo a mente que nós trafica